Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem-vindos, hoje trazendo para vocês o quarto sobrevivente, modo do Resident Evil 2, modo G-Virus, criado por mim. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao meu amigo RobsonBio45, que me ajudou a corrigir um erro que estava dando neste modo do meu mod, vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo e bora lá conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Roger, we'll rendezvous at the meeting point. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.